Isto vai dar ajustes lá por lá, aqui é por lá, lá à frente Aí são as muralhas, lá em umas muralhas, umas ruínas, lá à direita Então, este é que já testemiste É ali em cima, oh Jorge As muralhas são ali em cima As muralhas ruínas teria cenário Etimente Enquilada Colabou Colabou Enquilada Enquilada Acende Cuidado aqui! Parantados ali, eu estou no perão! Olha que espetáculo que é vista daqui de cima! Então eu passei-vos num dia a frente! A espetáculo está descido aqui! Para subir é mais fulida! Sim! É mais fulida! 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 Fulida em squeezedoth!